Primeiro dia das mães de Guta, eu resolvi chamar esse meu parceirinho aqui pra fazer uma homenagem pra ela e pra minha mãe Renata. Paral, vermelho, azul, marrom Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom E o sol queimando meu jornal Minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe E essa foi minha homenagem pra Guta, mãe de Nina, pra Renata, minha mãe E pra todas as mães de Pernambuco. Feliz dia das mães!